Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar um móvel, mais precisamente uma cadeira E o modelo que nós vamos criar hoje envolve algumas técnicas, alguns modos de modelagem Que nós vamos tentar assimilar e aprender novidades Nosso modelo de hoje é justamente esse, é uma cadeira anel, uma cadeira muito utilizada em arquivis Mas em breve nós vamos criando outras peças, vamos criando mesas, vamos criando armários, enfim Vamos entendendo como criar os móveis de uma residência Esse modelo específico, que é a cadeira anel, é um modelo que envolve algum conhecimento sobre criação de objetos E utilização dos modificadores que nós temos dentro do 3D Max Lembrando que cada objeto exige um modo de modelagem Só que esse modo pode ser adotado em vários caminhos pelo design Ou seja, eu vou criar utilizando algumas técnicas que eu acredito que sejam mais fáceis Inclusive para quem acompanha os tutoriais sabe que eu utilizo shapes Mas você pode utilizar um objeto primitivo, você pode utilizar um box, uma esfera, um toros, enfim Pode utilizar qualquer modelo para começar a modelar essa cadeira, ok? Então vamos lá Primeiramente, na vista left eu quero criar esse assento Então vamos lá na vista left Eu vou criar aqui uma linha Vamos maximizar a tela Ficar grande aqui a tela Vou criar aqui um painel create, shape, line E vou criar uma linha em 45 graus, tá? Nós temos aqui o ângulo reto E 45 graus Criei essa linha, perfeito Agora eu vou voltar aqui na perspectiva Na vista perspectiva Nós vamos aplicar um modificador letler Um modificador famoso aí que nós já conhecemos bastante Então vamos lá no letler O modificador letler Ele vai criar um giro aí com o nosso objeto de 360 graus Nós estamos visualizando Vamos clicar aqui no subobjeto do letler Selecionar o X E arrastar aqui no eixo X No meu caso aqui Não deu certo no eixo X Vou dar um CTRL Z Vamos arrastar no eixo Y No eixo Y já funcionou Então eu vou fazer essa abertura aqui Que nós estamos visualizando aqui na tela, tá? Veja que criou aqui um tipo de um recipiente De uma panela, ok? Bem, criamos esse recipiente Eu posso deixar nessas divisões padrões aqui do nosso letler Que são 16 segmentos E vamos converter esse objeto em edit poly Então, clicar com o botão direito Convert to editable poly Perfeito Próximo passo agora É centralizar esse objeto Girar, na verdade De acordo com o ângulo que nós temos lá na nossa imagem Que é aproximadamente também 45 graus Então vamos lá Vamos habilitar aqui o nosso snap Angle E vamos rotacionar esse objeto Como se fosse a própria cadeira Aqui nós já estamos visualizando o início Do que será o nosso modelo Por que que eu criei esse modelo básico Com poucas divisões? A parte do assento Ela é uma parte mais retilínea Então nós temos que fazer uma modelagem manual Mesmo que pouca Mas nós temos que fazer Então eu deixei essa parte bem reta aqui Pra gente poder selecionar os polígonos E com a ferramenta de escala O scaler aqui no eixo Z Vamos escalar aqui Vejam que o assento vai ficando mais reto Do que as outras partes que nós temos aqui Na nossa cadeira Tá bom? Perfeito Podemos arrastar aqui Podemos arrastar aqui também Alguns vértex Pra trás Vamos retificar aqui Essa parte E a parte da frente Puxar um pouquinho Temos aí O molde da cadeira Basicamente pronto O que nós vamos fazer agora É puxar um pouco a mais aqui Essa imagem ela não demonstra Mas essa cadeira Ela vai um pouco mais atrás aqui Tá formando Um objeto mais arredondado Então nós vamos selecionar aqui Simplesmente Os quatro vértex Arrastar segurando o shift Tá? E finalmente aqui Arredondar essa quina Então vamos criar aqui Um arredondamento bem suave Selecionando aqui Segurando o ctrl Criamos o arredondamento aí Perfeito E vou subir um pouco aqui também Essa parte central Pra poder aí Criar aquela sensação do assento Tá? Bem galera Ao ver esse modelo Dá aquela impressão Poxa Mas ainda falta modelar muito Daniel O que nós vamos fazer? É bem simples nesse caso Nós vamos aplicar um modificador Aqui no nosso painel Modify List Vamos procurar lá na letra S Pelo modificador Shell Marca de combustível aí Shell E agora vamos Aumentar aqui o valor do Amount Aumentando o valor do Amount Eu percebo que essa cadeira Ela vai Tomando aí Um formato Né? Justamente o formato Previo que nós temos aqui Ok? Então Criou-se esse formato Eu vou adicionar aqui Um segmento Veja que adicionou um segmento Aqui na lateral E vamos converter Novamente em Edit Poly Então Convert to Edit Table Poly Agora vem aquela dúvida Né? Poxa Mas eu tenho que arredondar As quinas Dessa Dessa cadeira Deixa eu voltar aqui A imagem Eu tenho que arredondar Essas quinas Deixar bem suave Como que é o procedimento? Vamos lá Primeiramente Eu vou selecionar Esses vertex De fora aqui Tá? Aplicar um ring Vamos aplicar aqui Uma conexão dupla Vejam aí Que nós temos dois Connects Bem próximos aqui A quina Na mesma distância Aliás aqui Tá? Então Clique em ok Agora eu vou selecionar Essa linha aqui Da borda Dar um loop Ou seja Selecionar Todo o envolto Desse objeto E agora Segurando o botão Control Vamos clicar aqui Em remove Pra poder remover As edges E os vertex Também Vejam que agora Já ficou mais Suave aí O mesmo procedimento Na parte interna Ring Connect Seleciona aqui O ring Aplica um loop E remove aí Segurando o botão Control Ah Daniel Por que que eu tenho Que segurar control? Se eu clicar Simplesmente em remover Eu vou manter aqui Os pontinhos de vertex Veja aqui Tem um vertex Aqui tem um Então pra remover Também esses vertex Vou dar um Control Z Aqui E vamos remover Segurando aqui O botão control E assim remove As edges E os vertex O mesmo procedimento Deve ser feito Aqui na parte interna Tá Então observem que aqui Também é suave Na parte interna Então Aqui agora Já fica fácil Lembrando que Há um procedimento Que deve ser tomado Aqui Porque se eu remover Essa linha Aplicar um loop E clicar em remove Não vai acontecer Com a forma Perfeitinha Tá Então nós temos Que selecionar Essa linha Que nós criamos Aqui externa Os vertex Primeiramente E vamos lá No nosso botão Edit vertex Target Valde E vamos Juntar aqui A quina E o mesmo procedimento Aqui Tá Vamos juntar aqui Todos esses pontinhos Com target Valde Ok Mesmo procedimento Na parte superior Deleta Essa edge Da quina Loop Remove E volta Com os vertex Aqui Juntando esses vertex Na quina Temos um loop Agora perfeito Do nosso objeto Sendo gerado Aqui também Se quiserem Suavizar um pouco É só juntar Aqui os vertex Deixa eu selecionar Aqui Vai ficar mais fácil Ok E finalmente Aplicar o nosso Famoso TurboSmooth Tá Então Lá no Pairão Modify Modify list TurboSmooth E temos o formato Acontecendo Aí Quem quiser Trabalhar melhor Esse modelo Basta manter Aqui No formato padrão E modelar Tá Selecionar aqui Os polígonos Subir Descer Enfim Fazer as edições Necessárias Aí para o modelo Eu Eu aconselho Eu aconselho Eu aconselho aqui Neste caso Fazer mais Algumas divisões Neste caso Eu vou fazer Uma divisão Central Aqui Aplicar um ring E um connect Central Ou seja Um connect Único Ok Vamos aplicar Vamos aplicar aqui O TurboSmooth Veja que o nosso objeto Agora possui Uma maior quantidade De divisões Essa quantidade Ela é razoável Nós podemos Manter ela Perfeitamente Porque é uma quantidade Que não pesa Para o 3D Max Então vamos converter Esse objeto Em Edit Poly Então vamos lá No painel Convert to Edit Poly E a partir desse momento Eu posso modelar Essa costura Lembrando que Essa costura Ela pode ser Realizada Através de mapas Você pode mapear O seu objeto E criar a costura Ou você pode Simplesmente Modelar Essa costura Sobre o objeto Então neste caso Aqui eu vou modelar Já que o nosso tutorial É sobre modelagem Então vamos selecionar Aqui a primeira linha Selecionar a segunda Aplicar a looping Tirar esse modo Realista aqui Aplicamos o looping Deixa eu fechar Esse navegador Já está enchendo Já Aplicamos o nosso looping E agora vamos lá No painel Edit Edges Edit edges Nós temos aqui O botão Extrude Extrude Ele vai criar Aqui um tipo De uma malha Para a gente E agora vamos Colocar aqui Um valor menor Um valor baixo E aqui temos A nossa costura Realizada Aqui no nosso modelo Vamos dar um zoom Bem próximo Aqui para poder Visualizar isso E por último Agora um chamfer Bem pequeno Também Então vamos pegar Um chamfer Aqui só para Reforçar essa Quina Ok Criamos as duas Costuras laterais No nosso modelo Aqui nós temos Duas costuras Próximas ao assento E agora tem A costura Aqui Na parte lateral Mesmo procedimento Aplica-se um looping O looping Vai selecionar Todo o modelo Em volta Um extrude E logo após Um chamfer Como o valor Já está Predefinido Eu só cliquei Que foi Adicionando Os valores Vamos aplicar Aqui um F3 Para ver O nosso modelo Nosso modelo Está aí A costura Está criada Perfeitamente Agora vamos Criar o suporte Dessa cadeira Vamos dizer As pernas Da cadeira Então vamos lá Painel Left Botão L Vamos selecionar Aqui Left Na vista Left Vamos criar Aqui Nosso painel Create Shape Novamente A nossa line Ou seja Nosso primeiro objeto Nós criamos Com a line E agora o segundo Vamos criar Também Com a line Então vamos lá Primeiro eu vou criar Aqui uma silhueta Das pernas Da cadeira Então vamos lá Nosso modelo Segurar o botão Shift Para ficar bem Retinho aqui Vamos abrir Um pouco mais Eu não tenho Noção aqui De profundidade De piso Então posso criar Uma line Simplesmente Para ter essa noção Depois eu deleto Ela Aqui eu tenho A noção Da altura Do piso Por incrível Que pareça Ficou certinho Diferença Muito pouca Mas está bom Criamos essa line Voltamos Na nossa vista Perspectiva E agora vamos Arrastar aqui O nosso modelo Então vou selecionar Primeira line Vou arrastar Para a direita E a segunda line Vou arrastar Para a esquerda Do meu modelo Mesmo procedimento Com as partes Menores aqui As partes mais baixas Aqui do nosso modelo Arrasta para fora E arrasta Para fora Temos aí algo Similar Algo Similar A nossa Perna da cadeira Lógico que Por se tratar De um tutorial Eu não vou Pegar muito detalhe Nisso Mas quem for Fazer um projeto É interessante Trabalhar melhor Esse modelo Dar um rise Na cadeira Para a gente Poder perceber O que está acontecendo Aqui Primeiramente Vamos selecionar Os nossos dois Pontinhos de vertex Vamos aplicar Vamos aplicar Um fillet Vamos lá No painel lateral Fillet Perfeito Agora vamos Visualizar Esse modelo Vamos lá No painel lateral Novamente Habilitar Aqui em render Enable em render Enable em viewport E aumentar O valor de thickness Temos aí Já a perna Da cadeira Aparecendo Veja que ela Não ficou Totalmente retinha É justamente Nesse ponto Que eu preciso Que vocês trabalhem Então Para fazer Isso aqui É bom Aplicar isso Antes do fillet Na vista top Aqui vai ficar melhor Vamos tirar O fillet Dei um ctrl z Agora vou Retificar Aqui Essas pernas Da cadeira Beleza Novamente Vamos aplicar Aqui o fillet E aplicar Enable em render E enable em viewport Aplicamos Esses dois Modificadores Agora vamos Criar aqui O pezinho Da cadeira Eu acredito Que essa Que esse valor Thickness Está um pouco Grande Aqui ficou bacana Então Vamos converter Essa cadeira Aqui em edit Poly Convert to edit Table Poly E agora vamos Criar o pezinho Dessa cadeira Aqui Então Vamos selecionar Toda a parte Inferior Veja o que nós Selecionamos Aí Vou deletar Tá E agora Vou dar Um cap Vamos lá Painel Lateral Seleciona A borda Cap E com esse cap Selecionamos O polígono Criamos Uma pequena Extrusão Está aí A nossa Pequena Extrusão E um Pequeno Insert Vamos aplicar Aqui um Pequeno Bevel O bevel Vai funcionar Melhor Nesse caso Aqui Ok Agora é só Separar Esses dois Objetos Tá Então vamos Dar aqui Um grown Aplicar Um detach Detach As clone Ou seja Criar um clone Desse objeto E com esse clone Que é esse pezinho Da cadeira Aplicar um shell Tá Um shell Então vamos lá No painel lateral Shell Shell Errado Vamos lá Novamente E temos aí O pezinho Da cadeira Tá O pezinho Que pode ser Um pezinho De borracha Uma vez Que nós Aplicarmos O Turbo Smooth Nesse modelo Ele vai ficar Bem suave Então vamos Aplicar aqui De uma vez Perfeito Mesmo procedimento Do outro lado Vou tirar o Turbo Smooth Que é agora Inicialmente Vamos selecionar aqui A parte inferior Desse modelo Deletar Por que deletar Essa parte inferior Nós temos aqui Um recorte errado Tá Que sempre gera Nessas lines Então nós temos que Deletar tudo E recriar Essa parte Dar um cap Selecionar aqui Aplicar um extrude O valor já tá padrão Um bevel Também já tá padrão Vamos dar um grown Detach Ou seja Fica repetitivo Na verdade Com detach As clone Nós vamos Aplicar aqui Um shell O valor também Já tá padrão Convert To Editable Poly E agora É só aplicar Um material Preto A essa base Tá Então seria As borrachinhas Do pé da cadeira E o próprio Pé da cadeira Tá Vamos arrastar Aqui manualmente Um pouquinho Ok Perfeito O último procedimento Agora É juntar Essas partes Tá Então nós podemos Aqui Vamos Juntar todas Essas partes Com a nossa Ferramenta Itet Vamos lá No painel lateral Tete Juntamos aí A cadeira Ao pezinho Da cadeira E finalmente Vamos aplicar Aqui Nosso mirror Lembrando que Eu juntei A perna Aos pezinhos Tá Não o pezinho A perna Por que disso? Porque nós temos Um ponto central Na perna Então basta Clicar em mirror E criar uma cópia Nós temos a cópia Do pezinho Da cadeira Tá E assim Finalizamos O nosso modelo As últimas alterações Podem ser feitas Justamente aqui No nosso modelo Tá Nós temos aqui A seleção Do assento Nós vamos Selecionar aqui Nosso painel Soft selection Seleção suave Todo mundo já conhece E fazer algumas alterações Pra não ficar um modelo Muito padrão Muito exato Tá Então você pode vir aqui Deformar um pouco O estofado Tá Até pra não ficar Muito certinho Aqui o mesmo procedimento Então vai ficar A critério aí De cada um Tá Bem galera Acho que por hoje É só Tá Aprendemos aí Mais algumas Coisinhas Bem básicas Mas que Certamente Vão ajudar aí A ter mais um raciocínio Sobre a modelagem De objetos Essa modelagem lógica Que nós utilizamos aqui Tá Quando nós criamos Algumas peças E depois aplicamos A cópia Dessas peças Ao invés de modelar Tudo novamente Ter aquele Trabalhão De novo Não é Nós podemos ser mais Diretos ao ponto Nós podemos criar um certo objeto Aí com uma velocidade maior Então temos o nosso modelo aí Tá Eu espero que tenham gostado Deixa eu colocar aqui Na nossa vista Observem que De acordo com a imagem Eu fiz a perna aqui do modelo Da cadeira anel Um pouco maior Então vocês podem estar Corrigindo esse erro meu aí Tá Eu deixo aquele enorme abraço E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui no site GFX Total Tchau